O Cascais Table Week é o mais recente evento gastronómico promovido pela Câmara Municipal de Cascais e que lança o desafio a 38 restaurantes do Conselho, a oferecer menus exclusivos com produtos tradicionais do Conselho e ajudar ao mesmo tempo as conferências vicentinas. De 27 de novembro a 4 de dezembro, não perca oportunidade por 20 euros de experimentar Cascais à mesa. O objetivo não é só social, o objetivo também é económico, o que não deixa de hoje em dia ser social nós continuarmos a promover a atração de Cascais, neste caso na área da gastronomia, com os nossos extraordinários restaurantes, de trazer não só os cascaleses, mas também aqueles que nos possam vir visitar para conhecerem a excepcional gastronomia que nós temos aqui em Cascais, nestes 38 restaurantes. E portanto é sempre nestas iniciativas de tentar criar esta dinâmica que acima de tudo garanta alguma estruturação económica e algum reforço da estrutura económica municipal e com isso obviamente também dos empregos. Depois associa-se sempre algo que tem a ver com solidariedade, neste caso são os vicentinos, e por isso também temos todo o gosto em juntar a nós quem todos os dias também tem um trabalho de solidariedade para com os outros. E portanto aqui é juntar os pilares da sustentabilidade, que ao fim e ao cabo dois deles são o económico e o social. E por isso é essas iniciativas que vamos tentando, infelizmente sempre com grande aceitação e com uma boa adesão por parte de todos aqueles que gostam de vir a Cascais, que são de Cascais e que gostam da comida que se faz em Cascais e da nossa gastronomia.